Fique agora com as emoções do capítulo 19 de Poliana Moça, nesta quinta-feira, dia 14 de abril. Luca Tuber vai até a Onze para anunciar o seu novo projeto. Gleice se desentende com Davi. Com vergonha, Luigi foge de Song Park na escola. Luca Tuber enfrenta Sérgio na Onze. Eric se esconde de Poliana para escapar de uma conversa séria. Roger entra na mansão com um presente suspeito. Branca e Antônio pulam de parapente. Otto se irrita com Roger. O clubinho magabelô começa a investigar Roger. O clubinho magabelô começa a investigar o seu novo projeto.